Cansado Confiando que em ti vou viver Cansado e ferido estou Perseguido mas jamais destruído Levando sempre porque eu morrer Mas confiando que em ti vou viver Não desistirei do teu chamado Não desistirei do sonho que é teu Não, não, não desistirei do teu chamado Não desistirei do sonho que é teu Eu quero mais de ti Senhor Eu quero mais do teu coração Eu quero mais do teu coração Eu quero mais do teu coração O que é um barco paz? O que é um barco paz? O que é um barco paz? Espera aí, para que a gente se lembre. Sabendo que o teu poder se aperfeiçou em mim E que a tua glória virá sobre mim Em ti eu creio, em ti estou firme Jesus, te seguirei, ao teu nome agarrarei Não desistirei do teu chamado Não desistirei do sonho que é teu, não, não Não desistirei do meu chamado Não desistirei do sonho que é teu Eu quero mais de ti, Senhor Eu quero mais do teu coração Eu quero mais de ti, Senhor Vai sobre nós Talvez a tua visão Não, não Eu quero mais de ti, Senhor Eu quero mais do teu coração Eu quero mais de ti, Senhor Vai sobre nós É a cabeça da tua missão Eu quero mais do teu coração 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 Obrigado.